Fazenda a luz na escuridão Deixa a sua luz brilhar Não esconda não, deixa iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Chegou de si, por ter a luz no mundo Então deixe a sua luz brilhar Não importa o dia tem a hora Deixa a luz brilhar em todo lugar Acenda a luz na escuridão Deixa a sua luz brilhar Não esconda não, deixa iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse, você é a luz no mundo Então deixe a sua luz brilhar Não importa o dia tem a hora Deixa a luz brilhar em todo lugar Acenda a luz na escuridão Deixa a sua luz brilhar Não esconda não, deixa iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Não esconda não, deixa iluminar Não esconda não, deixa iluminar Nunca me enche a luz Não esconda não, deixa iluminar Minha pequena luz Não esconda não, deixa iluminar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar brilhar Vou deixar brilhar Minha pequena luz Não esconda não, deixa iluminar Minha pequena luz Minha pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar se brilhar, se brilhar todo dia Vou deixar em outro lugar Vou deixar minha luz brilhar Acenda a luz da escuridão Deixa a sua luz brilhar Não esconda não, deixa eu humildar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Acenda a luz